Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição no 652 de hoje, domingo 3 de julho de 2011, vamos ao nosso chefe. Sonho do emprego ideal, alerta, novo golpe, tira dinheiro do trabalhador. Na revista TV Tudo de Bom de O Dia, Cláudio Orrana disse assim, se posar nua de novo, vai ser máquina zero. Entre as páginas 40 e 43, o Ascensão Ataque, vai para cima deles, Neymar. A respeito do jogo entre o Brasil e o Venezuela, que vai acontecer logo mais de tarde. Começa hoje, coleçando-se, estas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com as notícias do site Ofuxiba. Hoje tem o seu Coringa da promoção 60 anos de O Dia, e mais, ela é assim. Começa hoje, coleção enciclopédia Disney O Dia, cruz encabadora, com 32 páginas recheadas, com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar, coleção exclusiva. Juntando-se em seis, pagando-se aos 50, você receberá um volume. A cartela com o primeiro seis está na página 29 de O Dia, são seis volumes imperdíveis. E o Jornal André Mendes começa. Essa é a das outras notícias que você vai saber, vamos mais no Jornal André Moíte, já está no ar, pra você. Pinhadinha! E o trem partiu. Uma mulher está na estação ferroviais, pelo trem, quando sentiu vontade de ir ao banheiro. Quando voltou, o trem já havia partido, e ela começou a chorar. Nesse momento, chegou um caipira que perguntou, Márv, de que a senhora está chorando? É que eu fui fazer xixi, e o trem partiu. Oh, Dom, mas o senhor já não nasceu com o trem partiu? As notícias, por favor. Oi, 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 oi! E agora, no Jornal André Moíte, a notícia mais quente do dia. Sonho do emprego ideal. Alerta. Novo golpe tira dinheiro do trabalhador. Denúncia. Profissional passa por falsa entrevista e paga por uma vaca que não existe. Empresas de RH estão sob investigação. Nas páginas 22 e 23 do dia, veja como se prevenia. Na página 33, na coluna de Regina Barro Lins, cérebro faz com que a gente se sinta traído ou não por uma pessoa. Na página 34, na coluna de Zíbia Gasparedo, na mesma família, há espíritos que trazem situações mal resolvidas. Na página 30, na coluna do padre Reginaldo Manzotti, a vida sexual dentro do matrimônio é abençoada e querida por Deus. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, ocupado pelo BOP, reina ainda o clima de silêncio e desconfiança. Na página 18, na sessão Rio de Janeiro, Cabral assina decreto que dobra bônus para 6 mil reais de policiais que atingirem metas. Na sessão da tarde, entre as páginas 40 e 43, vai pra cima dele, Neymar. Crack de 19 anos, comanda a seleção, na estreia da Copa América, às 4 horas da tarde, contra a Venezuela. Timmy tem ainda Ganso, Tato e Robinho. Na revista TV Tudo de Bom de O Dia, Giovanna Antonelli se prepara para voltar à tela e disse assim, a casa já está dominada. E ainda na revista TV Tudo de Bom de O Dia, se posar nua de novo, vai ser máquina zero. Ohana, desmatamento no Google. Com um bom humor, Cláudio Ohana de Cordero Encantado comenta, seu lendário não saiu nu. Se esmaram comigo, é o normal ter pelos, diz. E na sessão Paris, nas páginas 26 e 27 do dia, morre Itamar Franco aos 81 anos. O presidente que criou o Plano Real. Ele continuou com a política das privatizações, continuou com a globalização, foi um dos pais do Plano Real, junto com o Fernando Henrique Cardoso. e pelo menos acabou, né, com essa inflação galopante da época do Sarney e do Collor. Ele trouxe o Fusquinha de volta, ainda que por pouco tempo, é verdade, mas trouxe. Bom, enfim, né, Itamar Franco, ele atualmente é senador da República. Ele, ano passado, tinha sido eleito senador por Minas Gerais. Ele, depois de ser presidente, em 98 ele tinha sido eleito por Minas Gerais, governador de Minas Gerais. e ele quis negociar a dívida, né, com o governo federal, né. Aí a imprensa chamou de moratória, né. Bom, Itamar Franco, um político para ser guardado, para ser, com certeza, guardado na nossa memória. Ele foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Muito bem. E agora, as notícias do site Ofuxico, cujo site é o www.ofuxico.com.br. Ok? Ex-Schwasnäger, dá entrada no pedido de divórcio. Maria Schreiber, ainda quer que os bens do casal sejam divididos igualmente. Arne Schwasnäger, está prestes a voltar ao time dos solteiros dentro da lei. O site TMZ, ou TMZ, como que, né, informou que a ex-mulher do astro de Hollywood, Maria Schreiber, deu entrada no pedido de divórcio na última sexta-feira, dia 1º. Segundo a publicação, Schreiber alegou diferenças irreconciliáveis com Schwasnäger. No documento, Maria pede em atenção, pede que o juiz não aceite que o ator peça nenhum tipo de auxílio e peça a guarda compartilhada aos filhos Patrick, de 17 anos, e Christopher, de 13. Vale lembrar que o relacionamento entre ela e Schwasnäger terminou há alguns meses, quando veio à tona, um caso extra-conjugal do ator com sua antiga empregada. E as coisas não estão por aí. Maria Schreiber também quer que Arnold arque com os gastos dos advogados de ambos lados. Segundo o TMZ, a ex-mulher ainda quer que os bens do casal sejam divididos igualmente, já que não houve nenhum acordo pré-nupcial. O Fuxico, o site que é referência sobre os famosos notícias atoradas, sempre em primeira mão. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Isabel Aguilar mostra corpão em foto no Twitter. A Top Model está na Itália. Isabel Aguilar publicou uma imagem no seu Twitter, onde existem suas figelas, em curras, hein? A Top Brasileira postou a foto enquanto aguardava os bastidores de uns trabalhos que realiza na Europa. A Top Brasileira está na Itália e contou que ama trabalhar pelas bandas de lá. Eu amo trabalhar na Itália. Aqui está a primeira foto do dia. Vai ser incrível, contou a moda. A foto está no site ofuxico.com.br, tá gente? Recentemente, Isabel Aguilar esteve aqui no Brasil quando cumpriu sua agenda de compromisso na São Paulo Fashion Week. Muito bem. Muito obrigado por acompanhar pela audiência o jornal André Amorim em edição 1.500, ou melhor, 1.600 e 5. 512. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se eu quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoe a abençoe a abençoe. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a vontade. Fui. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL